A palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, o Sr. Deputado disse que o Governo anterior se propunha encerrar 800 km de linha ferroviária e que o atual Governo se propõe encerrar um número bem menor. Eu gostava que o Sr. Deputado deixasse claro nesta Câmara quantos km de linha ferroviária pretende este Governo encerrar. Muito obrigada.